Olá! No oferecimento da Karen LES Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. A diada final da Copa Minas Brasil de Futebol Infanto Juvenil. Liu, presidente da Liga Montes Clarense de Futebol, em carta pede a dissolução do Tribunal de Justiça e Desportivo da Liga Montes Clarense de Futebol. Associação de Pais e Amigos do Tênis promovem palestra para aprendizagem e técnica do tênis. Dessa e outras notícias, agora no nosso momento esportivo. A final da Copa Infanto Juvenil de Futebol será realizada na próxima quinta-feira. A final será entre Novo Clube e Montes Claros Futebol Clube. A final inédita. A Novo defende o quinto título e o Montes Claros é o primeiro que estará disputando. Está no nosso estúdio hoje os jogadores de tênis, pais e diretores da Associação de Pais e Amigos de Tênis de Montes Claros. Está no nosso estúdio agora, arquiteta e tenista Janice Gomes e também o seu filho Geraldo Zumba. Também estará aqui o Picado, o Daniel Araújo. Nós vamos bater um papo com eles para falar sobre esse evento que será realizado aqui em Montes Claros, nesta quarta-feira, de quarta até domingo. Técnica e aprendizagem de tênis. Está vindo o tenista. Vamos saber de dela quem está vindo. Janice, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Prazer tê-lo aqui conosco, uma das melhores arquitetas de Minas Gerais, do Brasil e também tenista. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigada, é um prazer e obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra, muito obrigada ao Canal 20 por dar essa oportunidade para o tênis. Geraldo Zumba, eu vi esse garoto pequenininho que está aí arrebentando o tênis, tudo bem? É muito bom estar aqui. Legal. Janice, queria que você falasse para o telespectador do nosso Momento Esportivo, do Canal 20, quem está vindo aplicar essa palestra? Na verdade, é um marco, eu diria, agora no tênis em Montes Claros. Porque a gente conseguiu uma figura que dispensa qualquer apresentação, que é o Walter Predikman. Ele é conhecido mundialmente como gringo. Ele é um tenista argentino que já ministrou clínicas nos Estados Unidos, em Orlando. Fez oficinas também na Europa. E hoje ele é o precursor do CBT, que é a Confederação Brasileira do Tênis, no Rio de Janeiro, onde ele tem uma academia chamada Tênis Route, que faz o incentivo e treina os atletas para se tornarem profissionais. Então ele incentiva todos os tipos de campeonato que fazem o aperfeiçoamento, desde os 10, 12 anos, até com que o atleta se torne um profissional. E aí, Júlio? Tenista, era jogador de futebol, era jogador de peteca, era não, era tudo isso, né? Quantos anos você tem agora? Eu estou com 14 anos. E comecei a jogar desde os 10. Inspirado no Guga, gostava muito de ver os jogos dele. Aí gostei muito do esporte e agora estou praticando sempre. Inspirou no Guga. Isso. Você era pequenininho na época, né? É. E agora ele vai estar fazendo o desafio aí, no Rio de Janeiro. Vai estar jogando para agora, assim, com o Djokovic. E você vai assistir? Vou, só pela televisão. Achei que você ia lá, cara. Não. Lá no Maracanãzinho, né? Isso. Caramba. E aí, pretende ser jogador profissional ou é só um hobby? Não, eu pretendo sim. Eu estou me dedicando muito para isso, treinando muito e pretendo me tornar um jogador. Quais as competições que já disputou recentemente ou quais que você já disputou até hoje? Eu já disputei muitas competições que são federadas, da Federação Brasileira. Disputei algumas competições em Goiânia, Brasília, em BH, a Copa Minas e o Estadual Nacional que teve aqui em Montes Claros. Ganhou alguma? Foi campeão? Não. Aqui em Montes Claros eu fiz a semi. Eu joguei também em Passo de Minas. Cheguei na semi. Mas ganhar ainda não. Janice, mãe e atleta, como é que descreve isso, essa emoção toda da naquádica? Acho que a mãe sofre mais do que o atleta, né? Ó, não tenha dúvida. Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa aprender a ser mãe de atleta. Porque, na verdade, você não pode transferir para o filho toda aquela emoção da quadra. Ao contrário, você tem que demonstrar uma tranquilidade ímpar. A gente vê nos grandes torneios mundiais, normalmente estão filmando a família, as pessoas estão muito concentradas, muito quietas. E eu diria que é o maior desafio. Ele treina muito, batalha muito, está começando o caminho dele, a gente está incentivando. Não só ele, mas Montes Claros tem uma equipe que está batalhando junto. Por isso que a gente monta a associação, porque a gente procura incentivar o esporte de uma maneira geral. Mas é muito difícil ser mãe de tenista, porque não tem como esconder o lado mãe também. Tem o pai também, o Zumba, que não está aqui. Mandar um abraço para ele, nosso amigo também. É, então a gente busca com isso mostrar que o tênis, como a maioria dos esportes, ele atende desde o infantil até a terceira idade. Então nós temos praticantes hoje do tênis com mais de 60 anos. E temos crianças de 8, 9 anos. Bacana, desinvestificou que todo mundo achava que o tênis era um esporte da elite. Exatamente, e hoje a gente comprova isso, que não é ao contrário. Eu diria que é o esporte da família, porque você precisa de poucas pessoas para praticar, onde pratica todo mundo, desde a criança até a terceira idade. Gênero, profissional, gerinho, né? Você é gerinho, é geral do Zumba, vamos chamar gerinho. Era pequenininho, a gente chamava gerinho, agora já está grandão, já. Vai virar profissional. Além do Guga, o que te levou a praticar? Você joga futebol, joga peteca, joga vôlei. O que te levou a dedicar exclusivamente o tênis? Eu comecei a jogar, aí eu gostei muito do esporte. E meus pais já jogavam, tinham muitos amigos que jogavam. Te ajudou na disciplina? Me ajudou bastante, me ajudou a me tornar mais responsável. Olha, que bom, né, Janice? É. Se você quiser fazer camisa personalizada para clube de futebol, escola, é só procurar a Carine Leste Confecções, rua São Geraldo, 56. Ou então ligar, 383212-3211. Não muda de canal não, que já já a gente volta.